Deus, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, pra provar pra mim mesma que o Senhor é fiel, é fiel na minha vida, é fiel na vida de todos aqueles que creem no Senhor. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença mais uma vez. Senhor, eu quero clamar a Ti nessa hora, pelos Teus servos que me ouvem neste momento, pelos amigos que me ouvem neste momento, Senhor, faça uma oração especial por aqueles que pregam a Tua Palavra, por aqueles que estão levando o Teu Evangelho, missionários, pregadores, por que não dizer aqueles que louvam o Seu nome também, meus companheiros, Senhor, que não tem visado lucro, que estão no anonimato, Senhor, que não tem visado status, mas tem feito a Tua vontade, mesmo sendo perseguidos, com lutas, com provas, mas estão na Tua presença, em santidade, com unção, ajuda esses Teus filhos, Senhor, nessa hora, alcança. Quem sabe neste momento eles estão passando por luta, por tribulação, por dor, mas o Senhor é o Deus, aleluia, que consola e que faz milagre. Verdadeiros profetas, Senhor, que eles não desistam, não desistam. Senhor, aleluia, de pregar a Tua Palavra, verdadeira, com unção, santa, aleluia, como ela é. Senhor, eu clamo agora por aqueles que me ouvem, que estão doentes, Senhor, com qualquer enfermidade que seja, Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o médico dos médicos, Senhor, cura a depressão, Senhor, cura corações nessa hora, liberta, liberta a vida, Senhor, que me ouvem, aleluia. Alcança as famílias, Senhor, alcança agora, o Senhor é o Deus, o dono das famílias. Nessa hora, alcança com as Tuas mãos, Senhor, unindo, desfazendo toda a obra do inimigo, aleluia. Alcança, Senhor, a minha família agora, a Lamandarai. Alcança, Senhor, os meus irmãos, salva, Senhor, Tu és o Deus da salvação, Tu és o Deus do milagre. Senhor, recebe o meu louvor, recebe a minha vida, recebe, Senhor, este CD é pra Ti, Senhor, é pra Ti, é pra Ti. E não se esqueça, Pai, dos profetas, dos verdadeiros profetas. Recebe a adoração deles, a oração deles, Senhor. Temos certeza que tem um galardão preparado pra nós. Fica conosco, Senhor, nos ajuda e recebe, recebe o meu louvor todos os dias. Porque minha vida está, Senhor, na Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.